Tu dublinha e o merece o Figa, pô. Eu fico com 12? É? Fica com 12, tu dublinha e o merece o Figa. E o merece ficar com 12, pô. O coco fica com 12, pô. Eu confio. Dublinha, Domain, também, Domain. Dublinha também. Domain, eu tô com dinheiro em você. Conta pra ele. Não, não vou dublinhar, não. Não vou dublinhar, mas eu vou pedir. Pega a dublinha que você já ganhou de bandinha. Cara, eu nem ganhei de bandinha. Não, não vou dublinhar não, Vitor. Fique tranquilo. Olha lá, ele tá rindo, Domain. Ele tá com dinheiro, eu tô com dinheiro do Cogurus, porra. Você tá rindo de mim, Vitor, sério? Porra, Cogurus. Dublinha, Domain. Dublinha, Domain. Caralho, cara. Cheldon, pelo amor de Deus. Merencio, a gente tá no mugre. Você tá no mugre do Transversal, Merencio? Agora que eu tô, velho. Caralho. Olha, é uma batida dubliado, porra. Você fica escutando a cega e ela fica... Bicho, sabe qual é o problema? Agora é que o clube vai puxar as cartas, pô. Agora é onde o coração vai dar aquela... Domain, não comebogue, Domain. Comemorou pra caralho. Comemorou pra caralho! Porra, Merencio, para com essa merda, velho. Para com essa porra, cara. Vai tomar no cu, perna. Para com essa porra, cara. Vai tomar no cu, perna, velho. Eu tô vendo a sua live. Eu tô com a sua live aberta. Eu tô com a sua live aberta aqui, ladrão. Você tá olhando? Lógico. Você tá olhando? Sim. Olha aí minha cara, bobo. Mas naquela hora você comemorou.